Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, no vídeo de hoje vem aqui compartilhar com vocês essa linda moeda de 5 centavos do ano 2000 da segunda família do real, feita no material de aço revestido de cobre, o seu peso é de 4,10 gramas, seu diâmetro 22 milímetros, sua espessura 1.65 milímetros, o seu bordo é um bordo liso, como vocês dão para ver, sua tiragem é uma tiragem de 28.416.000 unidades, é a segunda menor tiragem de todas as moedas de 5 centavos já lançada aqui no Brasil, fica somente atrás da moeda de 5 centavos do ano 1999 e por ela ter uma tiragem baixa, ela já agrega valor no mismático, não vale uma grande fortuna, mas qualquer quantia mais que você adquirir nessa moeda, já é um bom lucro. E essa que eu estou trazendo no vídeo de hoje, é mais que especial, é uma moeda muito rara, muito difícil de você estar encontrando através do garimpo, ela se trata da moeda de 5 centavos do ano 2000, reverso invertido, para isso você tem que girar ela no eixo horizontal de cima para baixo, vou estar trazendo outra aqui do ano 2000 como exemplo, para você ter uma noção do que é que eu estou falando, essa aqui é uma reverso comum, ao você girar e a moeda de cima para baixo, a efígie de tiradentes está em pé, essa aqui é uma moeda comum, não é comum porque ela tem uma tiragem baixa e é muito difícil você estar encontrando uma moeda de 5 centavos do ano 2000, através de garimpo é o único meio mais fácil de você estar encontrando, mas essa aqui é a comum de 5 centavos do ano 2000, já essa que eu estou trazendo no vídeo de hoje, ao você girar ela no mesmo sentido, no eixo horizontal de cima para baixo, a efígie de tiradentes está de cabeça para baixo, essa aqui está no reverso invertido total, uma moeda muito importante, que eu adquiri essa semana, comprei para fazer parte da minha coleção, uma moeda que é indispensável para aqueles amantes de anomalia, uma com reverso invertido total, uma linda peça, vai fazer uma grande parte da minha coleção de moedas raras, essa aqui é uma moeda rara, muito difícil de você encontrar, até para a compra você dificulta estar encontrando essa moeda, uma moeda muito bonita, seu estado de conservação de MBC, todos os detalhes vocês dão para ver perfeitamente, quase todos os catálogos, traz essa anomalia catalogada, ou está usando aqui dois como referência, só lembrando a todos que catálogo varia de preço um para o outro, e esse valor é apenas uma referência durante suas negociações, podendo alterar tanto para mais quanto para menos, durante os seus negócios. O catálogo que eu vou estar mostrando para vocês é o catálogo Bents, 5 centavos da data 2000, com a tirada de 28 milhões, 416 mil unidades, ela com reverso comum no estado de MBC, já está valendo 5 reais, Soberba 15 reais, Flor de Cunho 45 reais, uma FDCE 70 reais, já com reverso invertido ou inclinado de 90 ou 270 graus com a horizontal à esquerda e à direita, 10 reais uma MBC, 20 reais uma Soberba, 40 reais uma Flor de Cunho. Já no catálogo Amiga atualizado 2019, a do ano 2000, com a tirada de 28 milhões, 416 mil unidades, 10 reais um reverso comum no estado de MBC, 80 reais uma Soberba, 180 uma Flor de Cunho. Já com reverso invertido, 40 reais uma MBC, 80 uma Soberba, 180 uma Flor de Cunho. Só lembrando a todos, que tanto o catálogo Bento, como o catálogo Amigo, traz o valor das moedas da segunda família do real, tanto o reverso horizontal com o invertido, os mesmos valores. Só que essa moeda do ano 2000, com reverso invertido, ou horizontal, você é muito difícil estar encontrando no mesmo valor que você vai comprar qualquer outra moeda, tanto da primeira como da segunda família do real, porque é uma data de tiragem baixa, e com esse erro de anomalia, é bastante difícil você estar encontrando, e se você encontrar, é uma peça que vai valer sempre um valor a mais do que as outras. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais, para aqueles que não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, ative o sininho para as novas notificações chegarem em você em primeira mão, fique com Deus, um abraço, e até a próxima.